eu vou acabar na frente eu vou te tomou a falta e às vezes você chega andando assim muito muito seguro de si eu não gosto mais uma presença assim sem espalha-fato mas chega e tá lá logo é perigosa falta o 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 Gol do Brasil! O cansaço mental que deve bater nessa hora, o cara desaba, não é possível, gol de novo!